Eu moro fora do Brasil há mais de 4 anos. Eu morei por 4 anos na Irlanda, agora estou vivenciando aqui em Portugal novas experiências e ainda tenho vários planos aí pro futuro. Mas da onde surgiu essa ideia de estar saindo do Brasil? Por que eu saí do Brasil? Tudo começou lá em 2018, quando eu tive a primeira oportunidade de estar visitando outro país. E foi através do meu irmão. O meu irmão, ele mora na Irlanda, já tem mais ou menos uns 10 anos pra mais por aí. Muito tempo. E ele proporcionou pra eu e minha mãe estar indo lá pra Irlanda visitar ele e nós passamos 20 dias. Foi nessa viagem que a minha cabeça, ó, pum, mudou totalmente. Parecia que eu saí da bolha e vi novas oportunidades. Mas, durante a viagem, eu ainda não pensava em morar fora. Muitas pessoas que moravam com ele, porque na época ele ainda dividia a casa, o pessoal ficou na minha cabeça. Nossa, por que você não vem fazer um intercâmbio aqui? Tem tantas oportunidades, meu, sai do Brasil, vai morar fora, aprender o inglês, ver o mundo, né, como que é. E eu ainda fiquei pensando, falei, não, meu, eu gosto do Brasil, quero continuar no Brasil. Até eu retornar. Acabou as férias, começou a minha rotina novamente, de trabalho, casa, pegar ônibus. Eu falei, nossa, realmente, meu, eu acho que morar fora é uma boa. Mas antes da gente continuar, deixa eu me apresentar, né? Se você é novo aqui no canal, eu sou o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, clica no botão aí de se inscrever, pra você não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal eu passo várias dicas, né, sobre morar fora do Brasil, mostra um pouquinho da minha experiência e muito mais. Então já clica no botão de se inscrever e no botão curtir, pra dar aquela fortalecida pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Vamos continuar. Retornei para o Brasil, né, voltou aquela rotina, falei, nossa, será que é uma boa mesmo eu ir? Eu acho que é, hein? Então em 2019 eu comecei as pesquisas pra estar partindo pra outro país. Pesquisei Estados Unidos, aí analisei e falei, pô, Estados Unidos é muito caro, e é ruim pra fazer inglês lá, por conta do valor, e vai acabar meu dinheiro, não conheço ninguém. Aí pesquisei o Canadá, Canadá também era uma burocracia, pra conseguir tirar o visto antecipado, e o dinheiro também era meio caro. Pesquisei a Austrália, a Austrália também, por conta do valor, e aí eu pesquisei a Irlanda. E como meu irmão estava lá, falei, pô, é uma ótima opção, meu irmão pode me dar um suporte pelo menos no início, e o valor do intercâmbio na Irlanda era o mais barato na época. Então foi o país que eu decidi estar indo. Eu fechei o intercâmbio pra Irlanda de oito meses, na Irlanda você pode estudar seis meses de aula e dois meses de férias. Durante esses oito meses eu poderia renovar e pode trabalhar 20 horas semanais. Então eu falei, meu, vou agora dar uma pesquisada nas agências, vou fechar com agência, porque a agência dá o total suporte, né, e eu consigo estar fazendo o meu intercâmbio. Então eu dei uma pesquisada em escola, agência, fiz várias cotações, até que eu decidi fechar com uma agência, e eu fechei o meu curso, mesmo sem ter a grana guardada. Então eu parcelei o meu curso por doze vezes. Fiquei doze meses pagando até o dia do meu embarque. Parcelei a passagem também. Assim que eu comprei o meu curso, passou uns três meses mais ou menos, peguei, ô mãe, me empresta o cartão aí, cartão de crédito, porque eu não tinha na época. Ela passou o cartão de crédito dela e eu fui pagando pra ela, né. Então eu fechei por mais doze vezes aí a passagem. E tudo, ó, foi nesse sacrifício, dinheiro suado, porque eu não tinha nenhum dinheiro guardado. Porém, eu posso falar, né, não quero ficar me vitimizando aqui, eu tava na classe média, porque eu tinha um carrinho, na época eu tinha um Fiesta, daqueles mais antigos, sabe? E daí eu falei, pô, posso vender o carro, que vai dar já uma entrada. Eu tinha um celular bacana, vendi o celular também, e fiquei com o Nokia emprestado, todo quebrado, que eu morria de vergonha durante a viagem pra tirar assim no avião, o pessoal tudo chique e tal, e eu com o meu Nokia não consegui tirar nenhuma foto durante o voo. Mas foi desse jeito que eu consegui ir guardando o meu dinheiro pra poder estar indo pra Irlanda. E fora a passagem e o valor do intercâmbio, né, eu precisava também da comprovação financeira, que na época era 3 mil euros, hoje em dia está a 4 mil e 500. E esse valor só vem subindo, né, vamos ver como vai ser a cena dos próximos capítulos. Mas na época era 3 mil, e aí trabalhei, meu. Trabalhei de domingo a domingo, sem folga, como era evento também, tinha uns trabalhos na madrugada pra estar retirando os eventos, assim que acabava a festa, e eu pegava todos os shifts, trabalhei muito, e guardava todo o dinheiro. Naquela época, quando os meus amigos chamavam pra sair, eu até saía às vezes, mas sempre falava que tinha só 10 reais. Falava, não, só tenho 10 reais, só tenho 10 reais. E os caras ficavam, meu, doido, né, falavam, caramba, meu, só tenho 10 reais, como assim, ó? Você trabalha pra caramba. Eu falava, não, tô com os meus objetivos ali, só tenho 10 reais pra gastar hoje. Então eu economizei o máximo. Saía, às vezes, diminuir muito, né, esses gastos de saída, bebida, né, ficar gastando com coisa fútil, aquelas pizzas do final de semana também, já fui cortando, porque todo um real, dois reais, era dinheiro pra guardar pro intercâmbio, pra essa viagem. E eu não estava mais feliz com a minha rotina de trabalho, ônibus, dia a dia, assim, só trabalho, casa e tal, nenhuma evolução, né, porque eu já não tava mais estudando. Aí falei, ah, meu, não quero mais isso, não, não quero mais essa vida, tenho essa oportunidade, vou agarrar essa oportunidade aí, e vou mandar embora, ó, vou meter o pé, e com cara e coragem, eu pensei muito bem, a minha família tudo ficou na minha cabeça, nossa, mas como você vai se virar lá? Como você vai fazer comida? Não vai ter sua mãe por perto? Como você vai se virar sozinho? Outro país? Você não fala nem inglês, Gabriel? Isso daí, não só família, né, conhecidos próximos assim, né, não pode nem falar que é amigo, né, porque os caras ficam na cabeça, então não é amigo, né, amigo te incentiva e passa as informações, mas pessoas que estão lá, não sabem de nada, nunca moram fora, e tava falando, então, coisa fútil, e aí eu não dava bola, né, o pessoal tudo, ah, o que você vai fazer? Você não fala inglês, não sei o quê, não tem nenhuma formação, mas eu não estava feliz, então eu decidi mudar, a mudança sempre é viável pra quem não está feliz no momento, você vai ficar fazendo a mesma coisa até quando? Eu sabia se eu continuasse naquela rotina, ficar sempre na mesma, já não ia ter mais evolução na empresa onde eu trabalhava, não ia conseguir ter tantas coisas, no máximo talvez trocar de carro, mas ficar andando de carro em São Paulo, no trânsito, sempre com medo e tudo mais, isso daí pra mim não é evolução, pra mim evolução eu vejo hoje em dia, hoje em dia eu tenho outra cabeça, mas naquela época eu achava que isso daí era evolução, ter o carrinho, ir pra balada no final de semana, sempre esperando a sexta-feira, né, pra falar sextou, agora tô livre pra curtir, pra sair com os amigos, mas isso não é vida não, ó, morar fora tem muito mais evoluções, muito mais experiência, e eu corri atrás disso, não estava feliz, meti o pé. Cheguei na Irlanda, final de janeiro de 2020, deslumbrado, né, com as coisas, castelo, clima diferente e tudo mais, mesmo que eu já tinha ido visitar, morar é outra coisa, né, no dia a dia, indo no mercado, se virando, não sabia nada do inglês, eu cheguei lá, eu era zerado, não sabia nem o que era o What's Your Name, nossa, passei tanto perrengue pra vocês terem noção, mas pelo menos o meu irmão me ajudou aí o primeiro mês, eu fiquei na casa dele, né, dormia na sala ali, um pouquinho perrengue, mas me ajudou bastante, sou muito grato, né, tudo isso aí que ele me ajudou, e começou as aulas, meu, várias experiências, curtindo as aulas, estava focado também pra aprender o inglês, então aprendi bastante, até que passou o mês e começou a época da pandemia. Aí foi bem lá perto, né, do lado da Irlanda ali, já tem Itália, né, tudo pertinho aqui na Europa, e começou na Itália. Aí os professores, o pessoal tudo falando, não, não vai chegar aqui não, isso daí é só um vírus que está lá na Itália, aqui não chega. Aí passa uma semana, o pessoal falou, ó, a escola vai fechar e tal, não vai mais abrir, né, por conta da pandemia. Aí a gente, ah, tá bom, né, vai ficar uma semana fechada, depois a gente retorna. Aí passa duas semanas, nada, três semanas, aí começam os casos lá na Irlanda, mais casos de corona, mais casos, e aí fechou total, lockdown. Aí que lascou, eu falei, caramba, logo na minha vez, meu, lockdown, que coisa, hein. E aí foi uma experiência totalmente diferente do que eu esperava no início. Fiquei trancado em casa, comecei a ter aulas online, mas aula online totalmente diferente do que a presencial, que eu estava aprendendo muito, né. Na aula online, sim, meu, você distrai muito, você está em casa e tem várias distrações, não presta muita atenção, e naquela época era tudo novidade, né, para os professores da aula, né, às vezes conexão caía da internet. Então, eu passei aquele sufoco no início, não tinha nenhum trabalho, o dinheiro foi acabando, já comecei a ficar desesperado, aí passou mais ou menos um, mais um mês, assim, a mais, ou dois, por aí, uns dois meses a mais, né, e ainda estava tudo fechado. E o único trabalho que estava tendo era o trabalho de delivery. Até, meu, que falaram para mim, pô, Gabriel, por que você não vai trabalhar de delivery, mano? E aí eu falei, será, meu? Nunca pensei em trabalhar de delivery e tudo mais, vamos ver. Aí passou mais umas semanas, ia ter que pagar o outro aluguel, já não tinha mais o dinheiro para pagar o aluguel. E agora lascou, vou ter que sair para trabalhar. Comprei uma bikezinha velha, meu, que, nossa, passei mais perrengue, mais dor de cabeça do que tudo, com essa bicicleta, coloquei a bag nas costas, comecei a trabalhar. Aí que eu comecei a trabalhar de delivery, aí as coisas foram fluindo. Era o único trabalho de delivery que tinha na época, né, e estava caindo bastante pedidos, porque o pessoal estava tudo em casa, e eu comecei a receber um dinheiro, consegui pagar meu aluguel, consegui ir guardando uma grana, porém, as aulas de inglês, ó, foi por água abaixo, né? Estudei mais mesmo, eu sozinho, por conta, estudando, vendo vídeos no YouTube, vídeo-aula, duolingo no aplicativo, assistindo filmes e séries, e até que começou a retornar, depois de um bom tempo, as coisas foram reabrindo, e aí eu fui aprendendo. Mas isso daí fica a história para outro vídeo, né, continuação da Irlanda. O que eu queria explicar mesmo é o motivo por que eu saí do Brasil. Eu saí do Brasil porque eu já não estava mais feliz com a minha rotina, tive essa oportunidade, né, de estar visitando meu irmão, e isso daí, quando eu retornei só para o Brasil, né, que daí voltou à rotina normal, caiu a minha ficha, eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui, sendo que eu tenho a oportunidade de viver essa experiência, igual o meu irmão já está vivendo, né, e ele já estava, meu, trabalhando, um emprego bacana, já estava outra vida, né, porque ele já tinha passado anos. Aí eu falei, pô, meu, vou viver isso daí, porque eu já não estava mais feliz. E o recado principal que eu quero passar para você, meu, se você não está feliz no momento atual que você está vivendo, você vai precisar fazer coisas diferentes. se você ficar fazendo a mesma coisa, você vai ficar na mesma e a sua vida não vai mudar. Então, procura uma evolução. Ah, Gabriel, mas eu acho que morar fora do Brasil, não sei se é a minha vibe, não sei se eu quero, eu acho que você só vai descobrir quando você for. Primeiro, eu tenho a primeira experiência. Vai lá, faz oito meses que você pode trabalhar, né, também, durante esse intercâmbio. Se você não gostar, você retorna. Durante esse tempo, você vai estar trabalhando, você consegue guardar o dinheirinho do tanto que você gastou e retorna para o Brasil. Ah, mas daí eu vou perder o meu trabalho e tal. Mas você está feliz no seu trabalho? Se você está feliz, ok, você está feliz com a sua vida e sem discussões, cada um tem que ser feliz do jeito que prefere. Mas se você não está feliz, arrisque, meu. Planeje bem, tenha um planejamento, tenha as coisas boas e as coisas ruins, né, coloca na balança e arrisque. Vai para cima, meu, corra atrás, pesquise direitinho o que é necessário e vai atrás. Aqui no canal eu passo várias dicas, né, de como morar fora do Brasil, tem o passo a passo para fazer o intercâmbio, o custo de vida, como que funciona, um pouco da minha experiência, dá uma conferida aí, se inscreva no canal também para não perder os próximos conteúdos. Mas essa é a visão que eu quero passar para vocês. Não está feliz? Mude, estude, tenta uma outra profissão, tenta um novo país, tenta coisas diferentes. Se você ficar na mesma, nada vai mudar. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no botão curtir, compartilha com seus amigos, seus familiares, para estar chegando para mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários também. Me siga lá no Instagram. No Instagram eu posto o meu dia a dia, coloco a minha rotina, caixinha de perguntas, Estrada Livre TV. E caso você queira fazer uma mentoria, né, mais particular, a gente faz uma videochamada para tirar todas as suas dúvidas e você vê o que é necessário para você estar partindo para outro país e nós podemos analisar junto para ver qual é o país melhor, né, para você no seu momento, me chama lá no Instagram e escreve mentoria que eu te passo mais informações. Entra no meu grupo do Telegram também, está bem bacana. Vou deixar aí na descrição. E você que está saindo do Brasil, já está planejando, crie uma conta na Wise. A Wise é a melhor plataforma para fazer transferência internacional para você mandar o dinheiro do Brasil para fora ou de fora para o Brasil com taxas bem abaixo do mercado e o dinheiro cai no mesmo dia e você pode ter o cartão físico para fazer pagamentos em estabelecimentos. Eu utilizo a Wise há muito tempo e recomendo para vocês. E para quem está chegando na Irlanda e deseja ter uma bike elétrica, seja para trabalhar de delivery ou para conhecer outros lugares, ir do seu trabalho, para casa ou para escola, né, alugue uma na eBike House. Lá tem aluguel e vendas de bike elétrica. EBike House é a melhor do mercado. Eu utilizei a bike deles e recomendo também para vocês. Vou deixar todos os links aí na descrição. Também tem seguro saúde, tem o chip internacional que você pode criar. Dá uma conferida aí. Tamo junto, pessoal, e até a próxima. E aí 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 O que é isso?